Bom dia galera, estou com o Teobato, camisa 10 do Gavião do Trilho, vai mandar dois alôs, dois abraços aí Nós mandando um alô para o meu amigo Bastião lá no Saquinho Bastião lá no Saquinho, um abraço E o Bazé, né? E o Bazé E mandar um alô para todos os meus amigos do Saquinho, também ali do Trilho, né? E também um alô para todos aí, Palmeiras, né? Que eu sou Palmeiras, né? E um alô também para os jogadores, todos os jogadores do time do Gavião do Trilho, né? E também um alô para os pessoal do Saquinho, né? Alô Saquinho, um abraço É que joga dia de sábado o Saquinho, né? E eu também estou jogando lá do Saquinho com a 10, na time do Zé Carlos daqui Um alô para o meu amigo Zé Carlos Zé Carlos, Mazé Bazé, Bazé Bastião Um alô também para o meu amigo Tominho Tominho João Pedro João Pedro Breno A Brenna, né? A Brenna E também a Daiane, né? Daiane, show papai Os meus amigos aí que estão ouvindo, né? Show, show